Doce Beijo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem Baby te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra subir Dá uma vontade de levar pra subir Como é doce beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra subir Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem Baby te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra subir Dá uma vontade de levar pra subir Como é doce beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra subir Dar uma vontade de levar pra subir Música Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pro seu filho Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pro seu filho Como é doce o beijo quando vem da sua boca Luz o beijo quando vem da sua boca Luz o beijo quando vem da sua boca Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor Meu coração pois a te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, disseram até que tu não tá sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, não me vacinou E até hoje ainda sinto saudade, daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou E até hoje procuro alguém, para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem, disseram até que tu não tá sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Com um simples toque de segundo, já estávamos juntos pra valer Foi então pela primeira vez, que eu pude conhecer o que é o Brasil Foi uma noite linda de amor, a luz de um no ar, eu e você Pois parecia que estava sonhando, nós dos nos amando até amanhecer E igual a você eu sei que não tem, disseram até que tu não tá sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez, quando te abracei e te beijei Foi tão gostosa aquela sensação, mexeu meu coração, eu flutuei Meu coração estava acelerando, e eu gaguejando, fui com fé E falei, e falei, baixando o seu ouvido, que você seria minha mulher E igual a você eu sei que não tem, disseram até que tu não tá sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Amor Amor, errou a você, eu sei que não tem, e pra você eu dou nota 100 Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o que é amor para essa rapaziada, DJ Eu não tiro da cabeça aquela gata A gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se a minha sede Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, só quero você Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, só quero você É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, só quero você Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil Naquele lugar, naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avisei, foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho em maquê, foi teu meus pedaços Nossas emoções Eram ilícidas E apertadas vibrações Proibiu o amor Em nossos corações Zig zaguei, subira virou Você quis me dar as mãos, não alcançou Bem que eu tentei, algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher Ir em versão Bate forte o coração No mundo do ar do palco Quase caiu Eu desde todo e você se distraiu Quando eu tendi as mãos Pra poder se segurar Já arranhava e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz Destino a dedicar Esse amor poderá ser capaz Gatião Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda chumar todo o cloro De Tumbo, Guaporé No lugar do Jacaré Tacuara, Funai Faz quem quer Fora da cidade de Deus Moreu e Agambá Marechal, Uruprano e Irajá Tocorama, Guadalupe Pegareia e Pombal Vigário Geral Rocinha e Vidigal Coronamos o Opirita Guaí, Saci Botaraí Salgueiro, Cátine Engenho, Novo Gramacho Menha, Umaralá Vila, Liência, Mineira Mangueira, Vintem Na posse e madureira A dor de pé Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz Se o destino adjudicar Esse amor poderá ser capaz Muito mais Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Os seus cabelos cobriam os larmes Não permitindo encontrar Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha Se o destino adjudicar Se o destino adjudicar Se o destino adjudicar Se o destino adjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Essa é a número um Huracão 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 Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha carte tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impline o seu popozão Remexe gostoso E vai descendo até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Vitinha, moreninha Cruça e noirinha Me deixa doidinho Quando dança tremidinha O funk do meu rio Se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu não resistiu Mulheres saradas Lindas, deslumbrantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não curte o funk Se tu não curte o funk Pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta E se junte a massa Ponteira Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Namorosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agitou salão Balança gostoso Requebrando até o chão Nunca Nor covered Visões Flames Espanya Av Espanya 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 LBl Espanya Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alinhada no balanço do funk maneiro Com charme vou na onda com a gatinha do peito Curto minha turma no passo perfeito Se acha que me aguenta só me acompanhar Piso com cuidado pra não se machucar Bicho contra bicho fica ruim de aturar Se ficar o bicho pega, se correr eu vou buscar Porrada vai comer, porrada vai sobrar Mas eu não entro nessa, não sou um animal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Turma da mangueira, de manguinho e de urubu Pendotiba, da caquinha e jacaré e de pangu Rojo de São Gonçalo e jacaré-paguá Matriz, Vidigal, Rocinha e Irajá Pilares, Star, Tijuca, Grajaú A Chiga, Perforros, São João, Nova Iguaçu Turma do bicho, dividindo o espaço Conjiga no corpo, arisco no passo Foz, pulmão e luno são um animal Não faz de ser um bicho, um cara normal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Bicho, pode crer, pode crer, tô legal É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Essa aí é a melhor da bonefeia pra ganhar, hein? Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma O que ela queria logo eu saquei porque Ei mina, entra numa, sai dessa, essa mina tá imunda Já fazia mais de um mês, banho ela não tomava porque Pula feia, cheira mal com o muru Quem chegasse perto logo não aguentava porque Pula feia, cheira mal com o muru Todo mundo, todo mundo Ao passar, ao passar Só dizia, só dizia Não consigo respirar O mau cheiro da mó creia começou a se espalhar porque Pula feia, cheira mal com o muru A galera toda começou a reclamar porque Pula feia, cheira mal com o muru Sai pra lá, sai pra lá É o terror, é o terror Por uruca, por uruca Não aguento esse fedor A danada da mulher tinha um bundão E de longe o teco teco parecia um avião Que corpinho, que corpinho Violão, violão Mas a cara, mas a cara Parecia um canhão Quando o baile terminou ela me cercou porque Pula feia, cheira mal com o muru Ela estava aflita e no meu braço segurou porque Pula feia, cheira mal com o muru Socorro, socorro Um dragão Um dragão Tira a mão Tira a mão Eu não sou São Jorge não A criatura me deu mole mas eu não papei porque Pula feia, cheira mal com o muru Era tão sinistra Ela eu escapei porque Pula feia, cheira mal com o muru Se começa Se começa A sua A sua Camarada Camarada Não consigo suportar Pula feia, cheira mal com o muru 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 Churro pleia Saiba mal com o muru Pula feia, cheira mal com o muru Saiba mal там E aí E aí E aí E aí Littmann E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Você foi na minha casa me chamando de safado Dizendo pra minha família que eu só ando embriagado Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum Vou te dar uma boa ideia se pagar 51 Na barriga da mamãe planejavam sem dinheiro Que eu seria um grande homem em vez de um cachaceiro Mas meus pais se embriagavam gravidez que desespero Os desejos só passavam tomando velho barreiro No dia do nascimento levei meu primeiro tapa E chorei o tempo todo com a cara de babaca Minha mãe não aguentava, disse que coisinha chata Descobriram era dembo pra brincar com uma garrafa Oh, bebo Cachaça Bebo Cachaça Na hora do batizado não usaram água benta Me jogaram uma bebida que ardia igual pimenta E o padre, assustado, disse que coisa nojenta Vendo eu passar a língua lambendo licor de menta As chupetas só viviam mergulhadas no potinho Dentro de um rabo de galo só para pegar o gostinho Rabo de galo para pegar o gostinho De pito, fogo, paulista ou então de tatuzinho Oh, bebo Cachaça Bebo Cachaça E o tempo foi passado Fui deixando de pirraça Gente boa me chamavam Fui ficando boa praça Mas a turma só dizia Dos vinte você não passa Nesse ritmo seu fim é afogado na cachaça Já fizeram é de tudo pra tentar me convencer Que a cachaça é uma desgraça Pouco tempo eu vou viver Nas sargentas me encontraram não lembro fazendo o que Eu só lembro de um cachorro a minha cara lamber Oh, bebo Cachaça Cachaça Oh, bebo Cachaça Você diz pra todo mundo que o de bebo não tem dono adormecido com a bebida Eu não sei se voou ou fomos te garanto eu não lembro Desse jeito é que eu não tomo Eu só bebo, bebo, bebo Mas às vezes também como A primeira namorada só andava do meu lado Dizendo que eu era lindo mas um pouco acanhado Ela era muito quente e tinha um fogo danado E para encarar a fera só tomando um traçado Oh, bebo Cachaça Oh, bebo Cachaça Profissão copo na mão Provador de caninha Isso é um dom e não fique de gracinha Quando pego a paianinha Só confiro se é purinha Se for de primeira linha Bebo até com a tampinha Agora eu vou pra casa Desfazer essa aqui zumba Você pra fazer fofoca É pior de que um buçunda Se você ficar me olhando com essa cara de bunda Vou mandar você tomar Piraço Nunga Oh, beba Bebo Cachaça 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 Just Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulher botando aranha Pra brigar duas aranha Duas aranha Duas aranha Duas aranha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha O corpo todo se tremeu E nem a cobra entendeu Como é que pode duas aranhas esfregando Aí eu tô sabendo alguma coisa Tá faltando a minha cobra Cobra criada A minha cobra Cobra criada Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Falei, mano Cê fica aí brigando Enquanto tem duas aranhas aí se esfregando Preste atenção, hein? Comigo não, meu amor Deve ter uma boa explicação O que que essas aranhas estão fazendo aqui no chão Uma em cima, outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo A minha cobra Cobra criada A minha cobra Cobra criada Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Soltei a cobra e ela foi direto Pro meio das aranhas pra mostrar o que que é certo Cobra com aranha Aqui dá pé Aranha com aranha Sempre deu em jacaré A minha cobra Cobra com aranha A minha cobra Cobra com aranha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Aí Ademir Cuidado com arrastão, hein? É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Falou, Guto E aí, Abdulla Mulher feia não tem cura MC Batata A cachaça é ingrata, hein? Vamos nessa onda, hein? Alô, DJs do Brasil Aquela força Esse é o Funk Brasil Chupa 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 Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço É sim, lá em Akari É sim, lá em Akari É sim, lá em Akari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande A barraca é muito grande, nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Akari É sim, lá em Akari É sim, lá em Akari É sim, lá em Akari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um pinto Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, Acari cê vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro, adoidado Já venderam pra um otário o morro do cocô Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari